O Tribunal de Contas da União acaba de abrir um novo processo contra o Bolsonaro. Novo processo! Como assim, Tiago? Já tinha o caso das joias, né? Só que, pra quem não sabe, o caso das joias no Tribunal de Contas da União, na Polícia Federal não, mas no Tribunal de Contas da União, envolvia apenas as joias que o Bolsonaro ganhou como propina da Arábia Saudita. Então são algumas joias. Agora, a pedido do Lucas Furtado, procurador, junto ao Tribunal de Contas da União, do Ministério Público, o Tribunal de Contas abriu agora uma investigação sobre todas as joias que o Bolsonaro recebeu, todos os presentes que o Bolsonaro recebeu, são no total aí mais de 9 mil itens. O Tribunal de Contas da União também adicionou a essa investigação, e aí a melhor parte, os itens que o Bolsonaro não declarou. Aí tem uma palmeira de ouro que ele tentou vender, tem um barco a vela de ouro, tem um relógio também de diamantes, Patek Filipe, o relógio, alguns outros relógios, enfim, tem várias joias. O próprio procurador listou aí algumas joias, quanto que elas são avaliadas, algumas declaradas e outras não, falando, ó, queremos essas joias todas de volta. E o Tribunal de Contas da União também vai fazer um levantamento de quais são esses presentes aí que estão com o Bolsonaro, quais deles que ele recebeu não estão mais com ele. Porque tem uma coisa, o cara recebeu 9 mil presentes, você já viu que alguns que ele declarou, ele desviava e ele vendia. Nós sabemos aí de um ou outro, tá? Mas e os outros? Quantos desses presentes ele não sumiu com eles? Quanto valia cada um desses presentes? Dos que ele vendeu, ele sumiu com esses presentes? Qual o valor total disso aí? E agora, quais que ele não declarou que tem como a gente saber? Porque muitos entraram na mala do Eduardo Bolsonaro, do almirante Bento Albuquerque e de outros bandidos, e a gente não ficou sabendo. Lembre-se, o colar de 17 milhões de reais de diamantes, feito sob medida para tirar os diamantes e vender tudo separado, aquele colar lá, aquela propina, entrou numa mochila sem ser declarada. Se o rapaz da Polícia Federal, da Receita Federal, da Polícia, não, da Receita Federal, não para o Bolsonaro ali, o Bolsonaro, o almirante, a gente jamais saberia daquele colar. Jamais. Estaríamos hoje, se o caso, por acaso, viesse à tona depois, a gente nem saberia desse caso das joias, mas se viesse à tona depois, a gente saberia do Rolex, de um outro, talvez alguma, aquela não. Como aquela que não teria sido declarada, quantos outros, além de milhões e milhões e milhões de reais, não entraram no Brasil, não saíram do Brasil, não foram colocados à venda nos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar? Você sabe? Eu não sei, o Tribunal de Contas da União vai tentar descobrir. O fato de abrir um novo processo é uma bomba muito grande contra o Bolsonaro, por um motivo. E aí você vai falar, eita, eita, Tiago, ferrou mesmo, ferrou mesmo. O processo que estava ocorrendo no TCU, sobre as joias sauditas, foi sorteado o relator, estava sob relatoria, está ainda, né, sob relatoria do Augusto Nardes. Augusto Nardes é um ministro do TCU, que é bolso-minion. Tem áudio dele em novembro do ano passado, começo de dezembro, 6 de dezembro do ano passado, em que ele está pregando o golpe de Estado, em que ele está todo feliz falando com interlocutores, que, olha, está tendo um movimento grande nas casernas, vamos ter aí uma boa notícia essa semana, eu estou vendo o movimento do exército, tudo mais, aí que ele fala que o governo Bolsonaro foi um governo que melhorou o Brasil, deve ter melhorado o bolso dele, né? Mas, enfim, ele fala ali e tudo mais, esse cara é bolso-minion. Esse ministro ajudou o Bolsonaro a recuperar o Rolex indiretamente, porque ele foi quem deu ao Bolsonaro mais prazo para devolver as joias que tinha recebido da Arábia Saudita, isso lá em março. Agora são todas. Como é um novo processo, sorteia-se um novo relator. Então tem uma chance aí, grande, quando eu digo uma chance grande, é uma chance de 6 para 7, de que o relator não seja Augusto Nardes. Sendo outro relator, as coisas vão ser muito mais rápidas. O Ministério Público vai pedir, o relator já vai, na hora, acatar, ou não, né? Mas, provavelmente, nesse caso aí, como você vê que tem inúmeros indícios contra o Bolsonaro, provavelmente vai acatar. Então, a dinâmica do processo no Tribunal de Contas da União deve mudar, porque sai um relator bolso-minion, ele vai ficar ali com um processo que envolve poucas joias, e no processo grande mesmo, fica um outro relator. Talvez. Pode ser que sorteie o próprio Augusto Nardes, né? Pode ser. Mas, enfim, tem um outro relator que acontece o seguinte. Hoje, quando o Ministério Público pede alguma coisa, o relator Augusto Nardes retrasa, retrasa, retarda o pedido. Aí, no caso da devolução das joias, ele falou que o Bolsonaro poderia ficar com as joias até o fim do processo. Aí, o plenário do TCU tem que marcar uma data pra fazer uma votação, pra derrubar a decisão dele. Aí, geralmente, demora umas duas semanas. Da última vez, exatamente quando ele falou que o Bolsonaro podia ficar com as joias, o tribunal marcou uma data pro plenário derrubar a decisão dele, né? Que ia derrubar, obviamente, 6 a 1. E o Augusto Nardes teve ali oito dias pra ele emitir uma decisão contrária dele mesmo. Falar, ah, não, não. Que devolva as joias, então. Mas ele deu oito dias ali pro Bolsonaro. O Bolsonaro podia ter ganhado ali mais uns dois ou três, talvez, que já iam votar ali no dia seguinte ou no outro. Mas ele deu o máximo tempo que ele achou que conseguia dar pro Bolsonaro. Aí você falou, pô, peraí. Não tem como. Se tem um relator que não é amigo do Bolsonaro, o que acontece é que o Ministério Público pede, ele já assina. Ah, depois o plenário vai referendar a decisão? Vai. Mas lá na frente. O que importa é que já tá valendo. Com ele, não. Atrasa tudo. Então, é uma bomba agora contra o Bolsonaro. Por quê? Porque isso vai gerar a prisão do Bolsonaro, muito provavelmente. Como assim, Tiago? Olha só. O Ministério Público pediu. O TCU agora vai ter o relator. O relator vai deferir ou indeferir. E depois vai pro plenário, caso o indefira. Mas o plenário vai acabar mandando. Bolsonaro, devolva todos os 9 mil presentes. Porque a gente vai fazer um catálogo aqui do que você ainda tem, do que sumiu. Outra coisa. Queremos o relógio, o Patek Philippe. Queremos a palmeira de ouro. Queremos lá o barquinho de ouro. Queremos lá... O procurador citou alguns presentes. Tem um presente aí que custa 54 mil e tá sumido. Tem um que custa 26 mil. Tem um de 28 mil. E você fala, peraí. Cadê esses presentes? No total já dá mais de 100 mil aí. Sumidos. Então, devolva tudo. Aí, se o Bolsonaro não devolve... Ah, Tiago, ele vai devolver aí, obviamente. Ele vai tirar tudo lá da mansão do Piquet. Da mansão da fazenda do Piquet. E levar pra onde tiver que levar. Tá. E os que sumiram? Os que sumiram vai ter um problema. Só que... E esse relógio aí? E a palmeira de ouro? E o barquinho de ouro? O Bolsonaro ainda tem? Pelos rumores aí. Parece que o Bolsonaro jogou fora. Quando não conseguiu vender. Valia poucos dólares aí. Algumas centenas de dólares. Jogou fora. Bolsonaro. Então, aí você fala, peraí. Lembrando, ele não podia falar lá na loja. Que era um presente do príncipe, do ditador árabe, para o presidente do Brasil. Não. Era só um barquinho de ouro. De latão. Tá. Aí, imagina você. O Bolsonaro não vai devolver. Então, ele tá descumprindo ordem judicial. Até o momento que a Polícia Federal vai falar, peraí. Devolva. Tem uma ordem aqui mandando você devolver. Devolva. Devolva. Não vai devolver. Ele não tá com relógio. Provavelmente não sabe onde tá. Senão, eu tenho certeza que o Bolsonaro já estaria devolvendo. E aí, o que acontece? Poder pedir a prisão dele. Tá descumprindo ordem judicial. Ele realmente, ó. Aí, tá a prova. Ele tá em flagrante. Ele vendeu o negócio. Ele não tem o negócio. Temos a prova de que ele vendeu. Ele não tá com o relógio. Pode prendê-lo. Então, o Bolsonaro tá com um problemão. Eu adoro que o problema do Bolsonaro se intensifica justo no dia em que ele passou aí dois anos, né? 2020 e 2021 ali muito prometendo golpe de Estado, né? Mas é muito, muito bom. Então, prepare-se porque o circo tá fechando. Inclusive, veio aí matéria no Globo, então, de lamentação. A colunista lá do Globo tá triste. E dá pra ver nas palavras que ela escreve a tristeza dos interlocutores bolsonaristas dela. Eles estavam citando os erros que os advogados do Bolsonaro tiveram ao longo do processo. Eu pensei, pô, ela viu aqui o último vídeo do Plantão Brasil. Ela citou o mesmo que eu falei aqui. O mesmo, olha. Mandaram o Bolsonaro... Falaram que o Bolsonaro podia ficar com as joias porque era personalíssima. Lá em maio. Em março. Aí depois falaram, não, não, vamos devolver. Devolveram as joias. Tá mudando de opinião. Aí depois falaram que o Bolsonaro não tinha nada a ver com isso. Aí depois um dos advogados vai lá recuperar o Rolex. Se põe no crime. Aí depois... Olha que o pessoal é muito burro vai chegando ao fundo do poço, né? Aí depois ele fala, não, eu quero ficar com as joias. O TCU tem que me devolver essas joias. Devolve as joias que eu tinha devolvido antes. Aí depois o advogado do Bolsonaro fica soltando notinha na imprensa aí com provas contra o Bolsonaro. E aí eles viram que, olha, realmente esses erros aí são erros fatais pro Bolsonaro aí nessa investigação. Fora o fato de que deixamos o Bolsonaro falar demais. Ele continuou falando que era perseguido. Essa mensagem cai mal entre os outros ministros do STF. Então eles estão ali em tom de lamentação vendo, pô, erramos tanto. Como erramos, olha aí. Eu fico feliz que eu tava aqui em cada um desses erros eu tava aqui falando pra você. Olha, estão errando. Olha, estão dando outro tiro no pé. Olha, o pé do Weingarten e um queijo suíço não tem diferença. É cheio de furinho. Tanto de tiro. Tá, 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 tá. O que sobrou aí de bala que tem no Lula restringiu, né? Agora a compra de armas e munições. O que sobrou de munição o Weingarten tá tirando no próprio pé, viu? E no do Bolsonaro também. Eu peço aí a sua inscrição no canal e seguiremos aqui. Falou.